e fala meus queridos aí como é que vocês estão cupom 60 off 60 por cento desconto se você quer realmente aprender a viver desse mercado se você quer realmente viver de trade você quer aprender a se posicionar de maneira correta beleza 60 por cento 60 off hoje a gente vai ver uma aula sobre a dominância do Bitcoin tá porque que eu vou trazer aula dominância do Bitcoin porque a gente pode estar próximo de um fundo bem próximo de um fundo global tá então eu vinha falando de queda há bastante tempo com vocês agora eu vejo possíveis sinais de fundo Claro isso ainda não aconteceu os indicadores ainda não mostram fundo bem claro para gente a gente vai ver na Live hoje as 2115 mas pela dominância a gente já está próximo de um fundo e eu quero trazer esse estudo com vocês tá então que a gente vai ver primeiramente os pontos em que o Bitcoin encontrou o fundo e o topo tá então para isso eu vou dividir aqui a tela com a dominância tá então de um lado vocês têm a dominância do outro vocês têm o gráfico do Bitcoin tá beleza deixa eu apagar isso aqui para ficar bem claro tá qual o primeiro ponto que a gente tem que entender bom a dominância primeiramente sempre sobe antes do que o Bitcoin achar um fundo tá sempre em todos os ciclos foi isso não podemos contar com o ciclo de 2014 2015 porque até então não tinha o tanto de altcoins que tem hoje tá então eu não vou considerar esse essa dominância aqui de 70 por cento aliás 80 90 por cento não tem como a gente considerar isso porque é bem provável que nunca mais o Bitcoin volte nessas dominância aqui até pelo fato de terem sido criado as diversas altcoins tá bom o que que a gente vai ver aqui então bom a gente vai ver aqui ó a região de fundo olha só fundo tá onde o Bitcoin teve a menor dominância possível tá o Bitcoin sai daqui de 90 por cento de dominância e cai até a região de 36 por cento de dominância note que quando ele agulhou lá embaixo em 35 por cento de dominância foi o topo do Bitcoin tá o topo aqui ó certo olha só que coincidência olha lá o tracejado tá vendo lá quando agulhou lá embaixo a gente encontrou um topo de dominância tá um topo do gráfico certo quando a gente vem aqui para 2015 o que que a gente tem exatamente olha só aonde que foi o nosso topo exatamente aqui ó aqui foi o nosso topo tá porque a dominância já mostrava isso para gente certo a gente teve aqui o nosso topo aqui ó vamos ver lá no gráfico da dominância onde que tá exatamente lá exatamente aqui nessa região você pode ver ó que toda toda essa briga aqui que o Bitcoin deu aqui ó cara isso aqui foi um topo foi um topo gigante que o Bitcoin deu e isso a dominância mostrou aqui para gente olha lá quando atingiu o topo aí subiu a dominância não subiu junto aí caiu para cá tá vendo a dominância ficou aqui mostrando para gente aqui que onde o Bitcoin tava era um topo certo então dominância nas mínimas claro a gente fez um fundo ascendente em relação a 2017 mas isso mostrou aqui para gente que foi o topo do Bitcoin de fato tá foi o topo então muita gente acreditando aqui que o Bitcoin ia para 100 mil dólares mas na verdade não olha só que coincidência de dominância tá então quando o Bitcoin chega aqui abaixo da região de de 42 costuma ser o topo do Bitcoin tá 42 porcento de dominância costuma ser o topo e aí a gente vai ver aonde que costuma ser o fundo do Bitcoin tá então quando a gente vem aqui para essas regiões aqui do fundo certo aqui na agulhada máxima o que que a gente tem a gente tem vamos pegar aqui ó a gente tem a essa dominância ali do Bitcoin ó na região de olha só aqui ó de 40 46 porcento não tiver aqui quanto que tá aqui 57 porcento acima de 55 porcento tá essa região aqui ó foi o fundo do Bitcoin certo essa região aqui quando o Bitcoin ficou acima de 50 porcento de dominância isso aqui em 2018 tá lá no fundo de certo dezembro de 2018 Bitcoin ultrapassou a marca de 50 porcento de dominância a gente teve o nosso fundo note que mesmo ele lateralizando lá no fundo a gente ainda dá uma pernadinha para cima aqui certo E aí sim quando o Bitcoin chega aqui as altcoins pipocam tá quando ele chegou aqui a 70 porcento de dominância porque que as altcoins pipocaram quando o Bitcoin chegou aqui deixa eu botar aqui deixa eu marcar aqui porque que as altcoins pipocaram porque o Bitcoin não conseguiu romper deu a lateralizada aqui fez um topo duplo e desabou aqui certo E aí sim a gente teve a nossa altcidão aqui sempre foi o melhor ponto para você se posicionar em altcoins tá aqui na região de 70 porcento de dominância então nesse ciclo de agora é bem provável que não seja diferente mas a gente tem dois fatores muito importante o primeiro a média de 50 períodos hoje tá em 56 55 a 57 porcento para ser mais exato tá em 56.74 porcento a média de 200 tá a média de 200 56.4 porcento deixa eu colocar aqui a média de 50 períodos para a gente ver né aonde que tá a média de 50 períodos a gente rompeu exatamente nesse momento a média de 50 períodos tá então agora é bem provável que a gente vem aqui nessas regiões aqui certo e aqui por essas regiões aqui pode ser o fundo do Bitcoin tá acima de 50 porcento de dominância aqui na casa de 55 porcento de dominância é bem provável que a gente tenha um fundo majoritário do Bitcoin note a gente entrou numa tendência de alta aqui na dominância do Bitcoin então isso é positivo lembre-se isso não impede do Bitcoin continuar caindo tá a dominância está subindo mas não impede do Bitcoin continuar caindo tá para gente recapitular aqui o fundo do Bitcoin olha lá onde é que a gente tava lá no fundo Bitcoin ó quando a gente chegou no topo foi lá em cima naquelas regiões lá em cima tá como a gente viu ali né e o fundo sempre aqui embaixo tá sempre aqui embaixo tá então agora olha só aqui no outro fundo no outro topinho que tem aqui olha lá onde é que teve a dominância lá em cima também tá então agora isso o que que eu quero mostrar para vocês aqui também ó mesmo quando o Bitcoin ele atingiu aqui ó essa lateralização aqui que todo mundo achou que era um fundo olha lá na dominância no gráfico de dominância do Bitcoin aqui a gente tem ó lateralizou aqui né muita gente achou que era o fundo a dominância lá embaixo a dominância sobra lá a gente tá lateralizado aqui nesse gráfico aqui a dominância tá subindo tá dominância subindo e mesmo assim com a dominância subindo a gente ainda tem mais uma queda mais uma limpeza que foi esta queda aqui ó mesmo com a dominância subindo a gente ainda teve esta queda aqui tá em dois mil e dezessete dois mil e dezoito tá então isso me leva a querer que mesmo que a dominância esteja subindo aqui vai chegar um determinado momento que é a gente pode sim dar mais uma quedinha aqui para fazer uma última limpeza tá uma última limpeza no cenário do Bitcoin tá e se a gente traça aqui a média de 50 períodos média de 200 períodos Olha só o que a gente tem exatamente a gente tá abaixo da média de 50 assim como a gente ficou aqui embaixo tá então essa região aqui olha só essa região aqui já historicamente já é uma das melhores oportunidades para você estar se posicionando tá entre 25 mil e 20 mil dólares tá historicamente aqui vai ser a região de fundo talvez dando uma agulhada um pouquinho mais para baixo chegando ali nos 18 eu sinceramente não acredito que a gente vá abaixo dessas regiões tá embora já tenha falado bastante vezes sobre o Bitcoin bater em 21 dólares ainda acredito num toque na média de 200 tá ainda acredito que a gente ainda vai perder esse fundo aqui mais uma vez para aí sim a gente decretar o a gente vai achar o nosso fundo majoritário e a próxima agulhada para mim vai ser na média de 200 e aí sim a gente a list vai achar o nosso fundo com a dominância aqui nessas regiões de 50 por cento acima de 50 por cento tá então também sempre que o Bitcoin acha o seu fundo se a dominância tiver acima de 55 por atualmente é um momento para você ir comprando altcoins tá para hold para hold certo dominância do Bitcoin acima de 50 por cento é muito importante a gente se expor em algumas altcoins com projetos bem fundamentados tá então agora a gente está bem próximo desse fundo certo a gente acertou o fundo majoritário aqui abaixo dessa região aqui onde tinha muitos estopes tá e agora ainda teremos provavelmente um um reteste aqui tá no gráfico mensal se a gente diminuir aqui para o gráfico semanal a gente vai ver né que sempre que a gente perde a média de 50 períodos a gente costuma sim dar uma pernadinha mais para baixo tá então é esse fundo aqui ainda não foi testado eu já consideraria manter uma botar uma exposição aqui nessas regiões principalmente Bitcoin começar a perder aqui este fundo o que 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 é está acontecendo diferente hoje bom a gente deixou um pavio muito grande aqui tá no gráfico semanal muito grande aqui então se eventualmente tiver um reteste aqui talvez não seja necessariamente em 25 mil dólares tá mas aqui abaixo dos 28 mil dólares já é um ponto para gente pensar numa exposição no Bitcoin tá agora sim eu falo para longo prazo beleza então vamos ficar de lado de olho aqui regiões abaixo de 28 mil dólares já são pontos importantes para gente começar a se expor para longo prazo tá independente do que tá acontecendo no mundo é começa a ficar interessante aqui o gráfico do Bitcoin lembrando é eu acredito que o fundo Bitcoin vai ser ali próximo de setembro tá entre setembro e novembro para mim vai ser o fundo já a gente já vem falando há alguns tempos aí aqui atrás tá e provavelmente a gente pode dar mais uma agulhada aqui no na média de 200 períodos só que a gente tem que entender que o óbvio o mercado sempre vai é contra o óbvio tá então o óbvio assim esse ciclo seria o Bitcoin na média de 200 períodos e muita gente se antecipou a em vez de eu comprar em 22 vou comprar aqui em 20 25 mil dólares 3 10 por cento mais caro mas não vou perder o bonde andando então a gente tem que entender que a gente pode estar aqui agora começando um período de acumulação aqui tá a gente passou por um período de distribuição fizemos a pernada a b e c tá então em eventuais retestes aqui abaixo de 28 mil dólares já é interessante a gente começar a se expor tá e isso a gente tem que a gente entender para não perder o bonde andando e a dominância já mostra para gente tá aqui em 47 por cento mais ou menos que a gente começou a buscar esse fundo majoritário do Bitcoin não é porque a dominância está subindo que o Bitcoin não pode cair isso aconteceu tanto em 2013 como também em 2017 mas 2013 eu não posso me basear 2014 mas 2017 como vocês podem ver ali ó aqui após essa lateralização diminuição olha aqui a dominância estava aqui acima de 50 por cento ainda assim a dominância subiu para 70 por cento e aí sim o Bitcoin achou o fundo dele tá e aí quando o Bitcoin achou o fundo dele a dominância ainda assim é lateralizou um pouco lá em cima e aí as loutcoins pipocaram tá então vamos ficar de olho isso já aconteceu aqui atrás ó um engolfo aqui ó após o Bitcoin achar um fundo tá aqui na a mínima aqui de 3124 fez um engolfo para cima fez uma bandeira voltou retestou o fundo para aí sim ele validar foi um padrão de cunha aqui e é o que eu espero que aconteça por aqui tá algum padrão gráfico aqui que me mostra que a gente tá próximo de um fundo beleza então vamos ficar de olho aqui aqui principalmente nessas regiões aqui de rompimento hoje em 38 mil dólares aqui mais ou menos tá rompendo 38 mil dólares aí o cenário começa a ficar mais interessante para quem é mais criterioso aí aqui a casa de 40 mil dólares tá mas eu sinceramente acredito que aqui a gente possa passar por um período de acumulação e isso somente o gráfico vai mostrar para gente tá aqui provavelmente um aqui um respiro para gente fazer um reteste beleza aqui a gente tem também é esse indicador aqui que tá mostrando que o fundo né desde aqui de trás ó que a gente já vem perdendo força de venda tá então agora sim a gente parece que vai virar esse gráfico aqui para uma força de compra acentuada tá assim como foi aqui atrás certo a gente primeiro vira força de venda tá olha só tinha com força grande né aí vai diminuir na força de venda e quando a gente já não tem força de venda olha só o macd ó quando a gente já não tem força de venda olha só que interessante a gente vira que a força de venda aí sim entra força compradora tá vem um pullback Zinho tá aí a gente aumenta força compradora e muito tá e muito ok mas isso após a gente virar aqui ó sair de baixo vir para cima para gente conseguir fazer isso então a gente começou a entrar aqui na zona de baixo quando o Mcdicor usar para cima aqui ó Bitcoin dando reteste vai ser uma das melhores oportunidades para gente claro que a gente vai fazendo lives aqui fazendo vídeos para mostrar isso para vocês mas a gente começa a ficar bem próximo de um fundo do Bitcoin lembrando isso não impede do Bitcoin cair mais um pouquinho até média de 200 até porque a gente tá falando de mais 20% de dominância no Bitcoin então para isso acontecer é bastante grana voltando para o Bitcoin ainda tá então vamos com calma tá se a gente for nos basear aqui pela RSI o fundo do Bitcoin sempre foi quando a RSI ficou aqui na casa de 51 tá e se a gente coloca aqui o RSI na casa de 51 que que a gente tem 51 52 a dominância teria que estar ali na região de 51 por cento 52 por cento tá então os pontos aqui acima de 50 e aqui nessa zona de briga aqui acima de 50 e 50 por cento a gente já pode estar encontrando fundo Bitcoin tá E por que que tô dizendo isso porque foi logo após a dominância romper a média de 50 períodos tá aqui ó após romper no pullback aqui ó por aqui a gente a gente teve é o fundo do Bitcoin tá lá em 2017 tá aqui por essa região tá e aqui na na nessa região aqui não a gente tá cruzando agora aqui então ainda se a gente pode dar mais uma quedinha no Bitcoin com essa dominância subindo que aí vai ser extremamente relevante para gente se posicionar tá então se o Bitcoin começar a perder 25 mil dólares ou abaixo de 28 mil dólares nesses retestes aqui já começa a ser uma uma zona de acumulação tá isso a gente vai ter que ver no gráfico certo então se o passado se repetir a gente vai vir bem próximo aqui nessa região de 25 mil dólares eu creio que 26.500 25 mil dólares vai ter que mapear aí dia após dia semana após semana tá agora historicamente nunca subiu ver então em retestes agora aqui desse fundo já começa a ser interessante exposições em Bitcoin tá mas a gente vai falando aqui aqui conforme os dias for passando valeu galera cupom 60 off 60 por cento de desconto no curso dominando mercado futuros um abraço e até a nossa live